PVC informa a curiosidade sobre a ida de Bruno Mendes ao Flamengo. Além de volante, o Flamengo está atento ao mercado na possibilidade de contratar um zagueiro. De acordo com o portal UOL, o Mengon está monitorando a situação contratual de Bruno Mendes do Corinthians. O defensor uruguaio tem vínculo até final do ano com o clube paulista e pode assinar um pré-contrato em julho. Sendo assim, o jornalista PVC falou sobre a possibilidade de Mendes defender o Flamengo. Além disso, o Internacional de Mano Mendes também está de olho no jogador. Então é isso aí, nação. O Flamengo tentando a contratação do Bruno Mendes, Leila Cruz praticamente fechado. O Alan está tendo esse imprevisto. E Reise, Santiago Reise pode acabar chegando, né? Para poder ser a segunda opção caso o Atlético fique enrolando muito e não querer vender o jogador. E é isso, rapaziada, é isso. O time vai começar da liga, o time vai começar a encorpar, vai trazendo bons jogadores. Davi Luiz já deve sair. Se caso sair, o Bruno Mendes deve chegar. O Bruno Mendes é um bom zagueiro, não quer ficar no Corinthians. Então é isso. Se puder deixar o like, se inscrever no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. E aí Obrigado.